Excelentíssima vereadora Mirim Glória Cristina Costa, presidente da mesa diretora, cumprimentando e estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, meus colegas vereadores mirins, a plateia que nos prestigia, os internautas que nos assistem pela internet e os telespectadores da TVL, a todos um bom dia. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a nossa presidente pelo seu aniversário que foi ontem. Hoje, eu vou falar um pouco sobre a minha escola e sobre a educação. A história da Escola de Educação Básica Júlia Lopes de Almeida data desde o ano de 1957, onde funcionava no espaço do atual Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, a então nomeada Escola Estadual da Ponta Aguda. Mas foi no ano de 1963 que foi criado o Grupo Escolar Júlia Lopes de Almeida, em homenagem à renomada escritora de mesmo nome. Em dezembro deste mesmo ano, foram inauguradas as novas instalações em seu atual local. A inauguração foi marcada com grande festividade, estando presente o então governador Celso Ramos. Em 1975, a escola passa a se chamar Escola Básica Júlia Lopes de Almeida, começando a atender turmas de quinta e oitava série, o que foi, segundo o relato da diretora da época, Emma Cerucci, um grande progresso para essa comunidade da Ponta Aguda, onde as crianças e jovens podem buscar e receber mais conhecimentos e melhor formação. No ano de 2000, a EAB Júlia Lopes de Almeida ganhou o Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar pela sua proposta inovadora, fundamentando-se na atividade de aprendizagem, enfrentando um novo desafio na época, que era o trabalho na classe de aceleração de aprendizagem. Após receber este prêmio, a equipe de professores elaborou o projeto Escola Pública Integral, pioneiro na região, que iniciou como projeto piloto em 2001, sendo oficializado no ano de 2002. A partir do ano de 2003, a EPI foi oferecida desde a educação infantil até a oitava série, com o objetivo de melhorar o desempenho do ensino fundamental, visto que um tempo maior de aula é proveitoso, sobretudo, para quem vem de famílias de baixa renda. Com base na concepção de sociedade, educação e ser humano, a escola organiza a aprendizagem dos alunos, buscando fundamento na teoria da atividade de aprendizagem. Em 2010, a escola novamente recebe o Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar, com a proposta de projetos inovadores, como o Telejornal da Escola, Educação Ambiental, Fabricação de Sabão e Detergente a partir do óleo usado de cozinha, e outros projetos inovadores, buscando a interdisciplinaridade entre as disciplinas tradicionais e ampliadas. Hoje, nossa escola participa de vários projetos e programas, entre eles, o Mais Educação. O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministrial, número 17, do ano de 2007, e regulamentado pelo Decreto 7.083, do ano de 2010, constitui-se como estratégia no Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da educação integral. Algumas escolas das redes públicas, do ensino, estaduais e municipais, fazem adesão ao programa. De acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades de acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, direitos humanos em educação, cultura e artes, cultura digital, promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. Apesar de todos os esforços da nossa direção, professores, APP e alunos, temos ainda muitas dificuldades na realização de algumas atividades que eu citei anteriormente. Essas dificuldades são de recursos financeiros, pois, sem dinheiro, as coisas não funcionam como deveriam. Em nosso país, existem muitos projetos bons voltados para a educação, mas não há investimento suficiente para isso. Projetos sem verba não saem do papel. Muitas escolas tentam se inserir nesses projetos, mas os governos fazem muito pouco caso. Não querem nem dar um aumento salarial para os professores, já existentes, quem dera contratar outros. Escolas sem professores não fazem sentido, pois viram apenas depósitos de crianças e jovens. Gostaria que todos aqui presentes e todos que nos assistem reflitam sobre uma coisa simples, mas muito grandiosa, nós, crianças e jovens, somos o futuro. Somos nós que, daqui a alguns anos, seremos os futuros professores, profissionais de várias áreas, inclusive políticos, iremos conduzir o nosso país. Então, vamos começar a nos preocupar desde já com nossa educação. Um país sem investimentos em educação não cresce. Vamos nos unir, alunos, pais e professores, para termos uma educação de qualidade e para todos. Vamos nos envolver mais com os assuntos voltados para a educação, seja na escola, nas associações de moradores e em toda a sociedade. Cobrar dos poderes legislativos e executivos de nossa cidade, do Estado e do país. Só não podemos cruzar os braços e aceitar tudo, aceitar a educação no nosso país e desmoronar, pois educação é o pilar que eu vejo mais importante para a construção do nosso futuro, de um bom futuro. Verdades da profissão de professor por Paulo Freire, que foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro, é patrono da educação brasileira. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprecedível, mas ainda que desejam bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário. 30 segundos para concluir seu discurso. Obrigado. Mas que permitidos esses profissionais continuem sendo desvalorizados, apesar de mal remunerados, com baixo precígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação. Grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. Peço para pais, alunos e sociedade... Perdão. Repercemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fico o convite para que não se descuidem de sua missão de educar, nem desanime diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias, e não apenas galinhas, pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Peço agora uma salva de palmas para todos os professores. bom dia e muito obrigado pela atenção de todos. e muito obrigado. Obrigado. e muito obrigado.